Deus Aguarda Por Meimei, Psicografia de Chico Xavier Nunca te creias inútil. O caminho para a vida superior começa na prestação de serviço aos outros. E as leis de Deus não te conservariam onde te encontras se aí não tivessem necessidade de ti. Reflete e reconhecerás que todos os seres ao redor de teus passos algo esperam que os mantenha e auxilie. Erguendo-te cada manhã, observa e perceberás que todos aqueles que se te associam ao grupo doméstico Aguardam o teu sorriso ou a tua frase encorajadora Nos quais se nutram de equilíbrio para mais um dia de trabalho e de esperança Nas tarefas em que te vejas, os companheiros te rogam cooperação Na rua, os transiuntes te pedem paciência Em que se te expressem o entendimento e a bondade E a lista das requisições prossegue aumentando O irmão da experiência comunitária te reclama simpatia Os necessitados aguardam pelo socorro que se te faça possível O animal te esmola proteção A planta te requisita respeito A fonte espera de faças a preservação e a defesa O ambiente em que vives conta contigo Na execução dos próprios deveres Afim de que a paz felicite a vida de todos E se estiveres de pensamento acordado Ante os princípios do bem eterno Compreenderás Em todas as situações Em todos os lugares Diz que Deus necessita De tua colaboração E espera Por ti Assim seja